Bom, fotos antigas da igreja também lhe levam a uma reflexão na igreja evangélica. É que ela tem fotos com a igreja com a cor escura e a cor, a carinha. Então, eu cheguei à seguinte... Uma delas tem a agência FOR, numa das enchentes grandes que teve. E na outra já não tinha. A agência FOR era com a cor da igreja, a branca, a clarinha. E a outra, a foto do mesmo ângulo, numa enchente também, já não tinha agência FOR e a igreja estava com a cor escura. Então, eu cheguei à seguinte conclusão sobre a igreja evangélica. Ela foi pintada em 26 a 27, porque na enchente de 28, a igreja estava com a cor escura. E na enchente de 26, a igreja estava com a cor clarinha. Então, é isso que eu tenho que... Eu fui olhar no livro da história da igreja evangélica, não consta nada sobre a data da pintura. E eu falei com o meu amigo, o Eduardo Kauer, que é o responsável, que ele fez um livro sobre os 150 anos da igreja evangélica. E também ninguém sabe nada. Qual é que foi o ano da pintura? Aí, eu pus no Facebook essa diferença. E tiveram pessoas que achavam que era por causa do ângulo da hora do dia do sol. Mas aqui eu tenho aprovado como ela, com foto dela, cor clara e cor escura. Ponto final sobre a igreja. E aí Ponto final sobre a igreja. Também een kind mamar.